E a Polícia Federal apreendeu 250 quilos de cocaína na rodovia Assis-Chateaubriand em Presidente Prudente, foi ontem. Segundo a PF, durante uma fiscalização ali próximo ao aeroporto, um caminhão baú foi abordado. O motorista e o passageiro disseram que transportavam uma mudança. Foi feita toda aquela vistoria e de mudança não tinha nada, né? Eram tabletes de cocaína. A droga preendida será enviada para São Paulo e vai ser incinerada após autorização da justiça. Os envolvidos foram levados para a PF Imprudente e vão responder pelo crime de tráfico de drogas.